A todos quantos estão mais preocupados em construir do que em criticar? Conclamamos para que se unam e possam espargir nossa mensagem de integração. A todos aqueles que não estão interessados em evidenciar o que existe de errado no ser humano, mas sim em cultivar o que existe de certo e bom. Chamamos para que nos deem as mãos. Música A todos esses, nós abrimos nossos corações, estendemos nossos braços e lhes osculamos como a verdadeiros irmãos. Música Música Música